Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar, fazendo aqui uma correção nos vídeos de ontem, eu inverti o título dos vídeos, se você assistiu o vídeo do Thor achando que era do motoqueiro fantasma, o vídeo do motoqueiro fantasma achando que era do Thor, você não tá ficando maluco, nem foi erro do tubo, foi erro meu mesmo, peço desculpa, já está corrigido lá, se você quiser assistir agora com o título e a thumbnail certa, se você tem toque e ficou extremamente incomodado e deixou até um dislike lá, não tem problema não, o artista dislike, bota like lá que eu já corrigi, é só corrigindo aqui a informação de ontem e vamos, bola pra frente, vamos falar de bilheterias, porque hoje é segunda-feira, segunda-feira como sempre, estamos aqui falando de bilheterias, bilheterias do fim de semana, uma das semanas mais esperadas e aguardadas porque uma incógnita acabou de ser revelada que é a bilheteria, que são os números de Thor, amor e trovão no segundo fim de semana. O filme foi criticado, o filme teve reações mistas, o filme tá sendo detonado por parte da fanbase e esperava-se um flop, esperava-se que o filme fosse mal, pra provar de uma vez por toda uma lição pra Marvel, que fórmula Marvel de piadinha se tá desgastando, acabou. Parece que não foi isso que aconteceu. Sexta-feira assustou, os números de sexta-feira saíram e comparando a sexta-feira pré-estreia de torque, que soma quinta e sexta, com a sexta-feira passada, a queda foi de 80%. Ora, eu adiantei aqui no canal, uma queda de 80% é altíssima, é gravíssima, é abissal, porém, na sexta-feira de estreia, além de somar dois dias de pré-estreia, quinta e sexta, você ainda tem a pré-vinda, que é sempre alta em filmes da Marvel. Todo mundo quer saber o pós-crédito antes de todo mundo. Ninguém quer tomar spoiler. E o filme vende muito antes da estreia. Naturalmente, a pré-estreia tem muito mais bilheteria do que a segunda semana. Então, em comparação às sextas-feiras, o negócio foi muito alto. Porém, houve uma recuperação, conforme eu tinha levantado pra vocês, que era uma possibilidade, no sábado e no domingo. E Tora Amor e Trovão fechou o segundo fim de semana com uma bagatela de 68%. É alto? É alto. É preocupante? Não. Eu já esperava que fosse bater no 70%. Eu já esperava 71%, 72% pelo boca a boca negativo. Por outro lado, não temos nenhuma outra estreia de relevância nesse fim de semana. Então, quem foi ao cinema esse fim de semana e ainda não tinha visto Tora Amor e Trovão, decidiu ver Tora Amor e Trovão. E não foi muita gente que foi ao cinema nesse fim de semana nos Estados Unidos. Aí, uma outra coisa importante. Nós estamos falando aqui das bilheterias norte-americanas. No mundo inteiro, Tora Amor e Trovão tá indo muito bem. A gente vai ver os números daqui a pouco do mundo. Mas, nas bilheterias domésticas, como ficou? Tora Amor e Trovão fez 46 milhões de dólares nesse fim de semana, caiu 68%. Minions 2 fez 26 milhões, metade, né? Um pouco mais da metade. Aqui, uma estreia, Where the Crowded Sing, 17 milhões de dólares. Top Gun Maverick continua aqui entre os primeiros, em quarto lugar. Caiu uma posição, fez 12 milhões de dólares, caiu mais 22%. Top Gun Maverick finalmente começa a cair acima dos 20%. É um filme que tem, realmente, uma expectativa de bilheteria bem alta. Bem longínqua, bem longeva, melhor dizendo. Elvis fez 7 milhões e 600. Paws of Fury, Lange of Hank, fez 6 milhões e 250. Em sétimo lugar, Telefone Preto, com 5 milhões e 310 mil. Em oitavo lugar, Jurassic World Dominion, com 4 milhões e 950 mil. Em nono lugar, Mr. Harris Go to Paris, com 1 milhão e 900 mil. E em décimo lugar, Lightyear, da Disney, caindo mais 57%, caindo muito pra sua quinta semana, Lightyear. Caiu de sétimo pra décimo lugar, deve deixar os 10 primeiros na semana que vem. Então, pelo que estamos vendo aqui, sem nenhuma ameaça pra Thor, Amor e Trovão, fez uma bilheteria razoável nesse fim de semana, boa. Permaneceu em primeiro lugar, não tava difícil permanecer, é verdade, mas ficou em primeiro lugar, manteve a coroa. Vamos falar agora da bilheteria doméstica, bilheteria dos Estados Unidos, norte-americana, no ano 2022. Top Gun Maverick continua bem na frente, com 617 milhões. Doutor Estrela e Multivés da Loucura, com 411 milhões. The Batman tem 369 milhões. Jurassic World Dominion, com 359 milhões. Minions 2, tem 262 milhões. Thor, Amor e Trovão, 233 milhões. Em sétimo lugar, Homem-Arensa e Volta pra Casa, bilheterias só de 2022, com 231 milhões. Sonic 2, com 190 milhões. Fora do Mapa, com 148 milhões. E Light Ear, é o décimo lugar, com 115 milhões arrecadados nos Estados Unidos. Thor, Amor e Trovão, nesse fim de semana, nos Estados Unidos, fez 46 milhões. Provável que ainda suba mais um pouquinho. É provável que encoste no Jurassic World. Mas eu acho que, domesticamente, o Thor, Amor e Trovão não passa The Batman. Com 369 The Batman, o Thor, Amor e Trovão, nos Estados Unidos, deve bater em 350 no máximo. Mas, como eu disse, é uma brateria boa, doméstica, uma brateria razoável. É algo que Thor e Narok tinha feito. E não há nada pra se preocupar. E a queda não foi tão grande assim. E agora, vamos falar da Corrida das Escuderias, como estão os estúdios. O Walt Disney mandou três filmes quase seguidos. Tomou a dianteira, passou na frente. E é o estúdio com mais filmes no top 10. Tem Doutor Estrela e Multivés da Loucura, tem Thor, Amor e Trovão e tem Lightyear, lá em décimo lugar. O Walt Disney, então, tem três filmes em primeiro lugar, entre os dez primeiros, nas bilheterias domésticas americanas. Em segundo lugar, a Paramount vem com Top Gun Maverick e Sonic 2. Empatado tem a Sony Pictures com Uncharted e o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Empatado também está a Universal com Jurassic World Dominion e o Minions 2. E em último lugar, na Lanterninha, tem a Warner com The Batman, o único filme da Warner, entre os dez primeiros nos Estados Unidos. Vamos falar agora de milheterias brasileiras. Como é que tá o Brasil? Bora lá no Brasil, ficou parecido com os Estados Unidos. Thor, Amor e Trovão em primeiro lugar. Minions 2 em segundo lugar. Elvis em terceiro lugar. Telefone Preto em pré-estreia, em quarto lugar. Top Gun Maverick em quinto lugar. Jurassic World Dominion em sexto lugar. Sétimo lugar, Lightyear. Oitavo lugar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Em nono lugar, Crimes of the Future. E em décimo lugar, O Acontecimento. Essas foram as bilheterias brasileiras. Agora vamos falar de bilheterias mundiais, valendo o mundo inteiro. Todo mundo, como é que ficou? Ficou o seguinte, ó. Top Gun Maverick é o filme mais visto do ano no mundo. Tá bem à frente do segundo lugar. Primeiro lugar pra Top Gun Maverick. Segundo lugar, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não deve chegar a um bilhão. Falta muita coisa. Falta 40 milhões de dólares pra Doutor Estranho. Tá muito longe. Doutor Estranho já não tá faturando mais a mesma coisa. Já tá no final da sua carreira nos cinemas. Deve encostar, mas não deve passar um bilhão, não. Jurassic World Dominion tá se aproximando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Fez 902 milhões. Ainda tem um período aí nos cinemas, mas também é complicado. Tem que ganhar 50 milhões nessa altura. É um pouco difícil. The Batman tem 770 milhões em quarto lugar. Em quinto lugar, vem encostando aqui, ó. Toramori Trovão. Esse sim tem total condição de passar The Batman nas próximas semanas. Toramori Trovão tem 712. Preciso de mais uns 60 milhões aí pra passar o The Batman. Eu acho que passa. Vai encostar no Jurassic World, mas eu acho que também tá longe de chegar a um bilhão no mundo Toramori Trovão. Mas é uma excelente bilheteria. Sexto lugar é Watergate Bridge, filme chinês, com 626 milhões. Em sétimo lugar, Minos 2, 532 milhões. Animais Fantásticos, oitavo lugar, com 405 milhões. Animais Fantásticos foi bem no mundo, mas péssimo nos Estados Unidos. Sonic 2, em nono lugar, com 401 milhões. Em décimo lugar, fora do mapa, Uncharted, com 401 milhões de dólares arrecadados. Então, essas foram as bilheterias. Semana que vem também não temos nenhum lançamento de vulto. Capaz de Toramori Trovão ainda fazer um primeiro lugar na semana que vem. E conseguir mais um pouquinho de bilheteria aí pra poder ultrapassar Thor Ragnarok. Uma coisa que está pra acontecer. Deve ultrapassar Thor Ragnarok. Deve ser o filme do Thor mais visto e com a maior bilheteria da história. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.